Ué, o que vocês estão fazendo aí? E aí galera, bem vindos a mais um vídeo E bom, hoje eu não vou mais falar como Hoje eu não vou falar como o Rogério Manu Hoje eu vou falar como o Rogério Bezão Né? Uma pessoa normal Bom galera, o que eu queria falar hoje É um pouquinho da minha história Só que eu não vou desenhar nem nada Porque eu não sei da minha Desculpa a palavra Porra nenhuma Né? Mas Eu queria falar isso galera Algumas Verdades sobre mim De antes Antes de eu conhecer Deus Galera Antes de eu conhecer Deus Eu era uma pessoa super ruim Né? Eu não respeitava ninguém Só saia pra beber essas coisas Sabe o que eu já tava pensando galera? Vim Ô galera Vocês não avisam que o guarda-roupa tá aberto não? Pronto, aí agora vai Galera Antes Eu só saia pra beber E usar droga Né? Já usei macum, já usei cocaína, já usei lança E na aguilha E na aguilha também Galera Eu não quero que vocês sigam esse exemplo que eu tô dando Né? Porque isso É antes de eu conhecer Deus Né? Bom Antes galera Só pra vocês terem uma ideia Eu Toda vez antes de ir pra escola Eu usava droga Eu usava droga Né? Eu usava Mais é Maconha Isso que eu usava mais Aí Teve um certo dia que eu tava aqui nessa cama aqui Nessa cama aqui mesmo Né? Galera Só pra vocês terem uma ideia Esse quarto aqui Tava completamente escuro Como que eu posso falar? Espera aí só um pouquinho Que eu vou mostrar pra vocês Ele era totalmente desse jeito Né? Galera Eu 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 sempre discutia com a minha irmã Essas coisas Que eu falava que O Deus que eu tinha Deus entre aspas O Deus que eu tinha entre aspas Era mais forte que o dela O Deus que eu tava falando Era o demônio Sim galera Sim galera Eu gostava de Coisas demoníacas Eu assistia a tudo que eu tenho Coisa de Demônio Essas coisas Né? Eu falava que eu Eu falava que eu acreditava mais em demônio Do que em Deus Essas coisas E teve um dia E teve um dia Que Acho que vocês não vão acreditar Mas Sabe essa cama que vocês estão vendo? Sim Principalmente Nesse cantinho Nesse cantinho aqui Dessa parede aqui Eu Eu fiz uma coisa Bem terrível Isso mesmo galera Isso mesmo que vocês estão pensando Eu me cortei E isso nunca foi uma coisa boa Pra mim Eu achava que isso Ia tirar a dor que eu tinha Porque eu acho que eu sou órfão de pai Meu pai morreu quando eu acho que eu tinha 8 anos Né? 8 ou 9 anos por aí E E por causa disso Eu falava que eu acreditava mais no sobrenatural Né? Que era o Meia, meia, meia Entre aspas E Eu sempre falava galera Que ele Era mais poderoso Mas só que ele tinha feito uma coisa comigo E ainda tem Essa coisa dentro de mim Eu não posso Eu não gosto de falar galera Mas Eu tenho uma Segunda personalidade Né? Eu tenho o meu lado Normal Né? Que eu sou Amigável Eu sou alegre Às vezes Eu sou gentil Né? Eu sou espontâneo Eu gosto de fazer todo mundo rir galera Né? Mas Um dia É como se fosse a história do Jeff Do Jeff the Killer Ele galera Sentia Um negócio sobrenatural Um mal Que ele tinha dentro dele Né? E nisso Toda vez que ele Matava uma pessoa Esse mal só crescia Né? Ele de repente Matou toda a família dele Menos uma pessoa Liu O seu irmão Jeff achou que conseguiu matar ele Mas Não conseguiu Bom O que mais galera Que eu posso falar? Essa coisa que eu falava Né? Que eu tinha uma segunda personalidade Essa voz que eu escutei bem aqui Né? Galera Eu escutava Se corta Isso vai passar Vai se cortando E burro como eu fui Eu acreditei E simplesmente Eu comecei a me cortar Galera Olha aqui Não sei se vai dar pra ver Eu tô todo arrepiado Né? Mas aí galera Eu comecei a me cortar De verdade Não era Pegar Passar a pontinha Não Foi com isso daqui Espera só um pouquinho Galera Galera Voltei aqui Mas só que tem Um amiguinho aqui Junto Né? Eu vou mostrar ele Pra vocês Ó Um Três Dois Um N Meu cachorro Né? E se você escutar Um choro do lado É o meu outro Aqui Aqui Ele aqui Ó Né? Mas galera Continuando o que eu tava falando Eu usava Isso daqui Ó Isso daqui Que eu usava Pra quem não sabe isso O que que é É aquelas Dilete De Aquelas dilete Que você usa Pra limpar A calcanhar Essa aqui Ó Né? Eu usava Isso daqui Galera E isso Galera Eu fazia corte Pequeno Mas Teve um tempo Que eu fui aumentando Esses cortes E Teve uma hora Que eu falei Assim ó Vou parar Aí Quando minha mãe Chegou aqui De moto Táxi Eu só fiz Simplesmente Isso daqui Ó Mãe Olha aqui Aqui Até aqui Galera Tudo cortado Só pra vocês Terem uma ideia E Meu cachorro Tá coçando Ali agora Bom galera O que eu queria Falar pra vocês Essa é a minha Verdadeira história Antes de eu conhecer Deus Aí Uma amiga Da minha irmã Simplesmente Falou assim ó Alguma coisa Falou pra ela Pra eu ir na igreja E eu falei assim ó Eu vou pensar Por causa que eu não gostava De ir na igreja Eu não acreditava em Deus Eu só acreditava em um outro Deus Que era o Deus da mentira O pai da mentira E Sempre quando A primeira vez Quando eu fui Galera Tinha Tava uma chuva Forte pra caramba Né E essa chuva Galera Fez Apagar tudo Apagar tudo Mesmo E essa chuva Foi lá apagar tudo Mesmo Lá Na igreja Apagou por completo A gente Teve Ficar Em um lugar Na Entradinha Da igreja Né Que Desculpa aí galera Nessa entradinha Galera A gente Fez Esse tipo De um Um Negocinho Um Minicirco De Cadeiras Né E E E nisso galera Eu só ficava sentado Assim ó Só ficava olhando Assim É quando O Pastor de lá Né Queria mandar Um beijo pra ele Um beijo Um abraço Um abraço Ele galera Só fez Uma coisa Que foi Pra Mostrar Esse meu Segundo lado Né O lado Mal que eu tenho E nisso galera Esse meu Esse meu lado Se mostrou Mas só que ele Não se mostrou Normal Assim Eu galera Comecei a sentir Uma forte Sabe Sabe quando Galera Sabe quando Alguém Pega a tua perna E começa a puxar Pra baixo Né Isso galera Começou a acontecer Que Começaram a puxar A minha perna E eu falei Pro Pra Amiga da minha irmã Olha Olha Eu não tô Sentindo muito bem Parece que Alguma coisa Tá puxando Minha perna Né E nisso Ela falou assim Ó Senta aí então Na cadeira É Nisso eu sentei Na cadeira Né galera Não vão pensar Em besteira não Que essa Eu tô falando Uma história Verdadeira mesmo E nisso galera Eu não Dei Me sentei Normal na cadeira Eu sentei De uma forma Que eu caí Pra trás Que eu desmaiei Com tudo galera Nisso Eu podia Escutar O que O que tava Acontecendo Né No meu redor Parece que Quando eu tava Desmaiado Meu ouvido Tava escutando Tudo que acontecia E pra vocês Acreditar galera Não era eu Que eu tava falando Sabe quando você Fala com uma voz Mas só que Modificando ela Parece que Força a garganta Né Galera Nisso quando Aconteceu Essas coisas Eu enxergava Uma outra coisa Né Eu enxergava Um corredor Né Com Sete portas Na verdade É portão Desculpa galera Sete portões Que é referência Aos sete portões Do inferno E nisso galera Nesse final Desse corredor Eu vi uma luz Mas só que Não era uma luz Normal Tinha uma pessoa Humanoide Nesse 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 Final do corredor E eu não Tô mentindo Não galera Eu tô falando Tudo que Tava Que eu Tava escondendo Né E nisso galera Eu posso falar Pra vocês Sinceramente O que eu vi Dava pra ver Certinho Era Corpo de É Pata de bode Né Aquelas patas Meio curvada Corpo Vermelho Tipo Sabe Essa parte Da perna Da cintura Pra baixo Aqui ó Da cintura Pra baixo Galera Era A parte De um bode Acho que É a parte De trás Do bode Né Nisso Da cintura Pra A cabeça Aqui Da cintura Pro corpo Da cabeça Inteira Foi Uma cor Que eu nunca mais Vou esquecer Galera Falar a verdade Pra vocês O que eu vi Mesmo Pata de bode Corpo Vermelho E chifre E chifre Mas Só que Essa voz Era bem Diferente Sabe aquela Voz Sabe aquele Escoqueiro Que força A garganta Né Nisso Essa criatura Humanoide Veio em mim Pegou no pescoço De um jeito Que eu conseguia Apagar Nisso Ela me arrastou Numa sala Bem escura Ela Colocou Eu sentado Numa cadeira Galera Prendeu O punho Né De uma forma Que eu não Conseguisse Soltar E minhas pernas Também Galera Minha perna E meu punho Né Meu pé E o meu pulso Meus dois pulso Ficaram totalmente Presos Né Galera Desculpa Que tá acontecendo Isso Né Mas Eu queria me desabafar Com vocês E essa coisa Galera Sabe quando eu Abre o teu queixo Com força Abre a força O teu queixo Sem você querer Então Essa criatura Pegou E eu consegui Abrir meus olhos Só que Não foi uma coisa Boa que eu Tava vendo Era tipo De uma fumaça Preta Né Uma fumaça Preta Que eu Que parece Que tava Entrando Dentro de mim E nisso Galera Foi uma coisa Bem terrível E Eu consegui Escutar Tudo que tava Acontecendo E essa Segunda personalidade Vocês Podem Até se Perguntar Mesmo Que vocês Sim Tem uma Segunda personalidade Só que Vocês Não sabem Né Aí Galera Essa Segunda Pessoa Começou A gritar Gritar Mesmo Né Essa Segunda personalidade Começou A gritar Bem alto E Depois disso Eu consegui acordar Só que Eu fui Pra uma Outra salinha Né De lá Da igreja Pra poder Conversar Né Com Os Meus Chefes Espirituais Que É A Carol E O Rogério Né O Rogério da Minha igreja Muito obrigado Pra vocês Galera Por vocês Pra vocês Dois Que eu Falar A Carol E o Rogério E nisso Galera Eu Quando eu Tava nessa Fase de Depressão Mesmo Eu Tinha Depressão Galera Ó Só pra vocês Terem uma Ideia Os Estagens Da Depressão É O Primeiro É Normal O Segundo É Se Trancar No Quarto O Terceiro É Não Querer Comer Nada Eu Não Comia Nada E Nisso Galera Eu Já Tava Quase Chegando No Último Estágio Eu Acho Que São Três Ou Quatro Estágios O Normal Se Trancar No Quarto Não Querer Comer Nada Eu Já Tava No Quarto Estágio Do De Se Cortar Galera Só Pra Vocês Terem Uma Ideia Eu Já Queria Fazer Isso Daqui Sabe Isso Daqui Já Queria Fazer Isso Daqui Eu Queria Me Matar Galera Mas Só Que Eu Escutei Uma Voz Né No Fim Do Túnel Que Eles Fala Que Me Ajudou Essa Voz Falou Assim Não Se Corte Que Isso Daí Nunca Vai Passar Se Você Se Matar Você Vai Para Um Lugar Pior Né Mas Galera A Carol Que Nem Eu Falei Ela Conseguiu Ver A Mesma Coisa Que Eu Tinha Visto Dentro Da Minha Cabeça É Sério Galera Eu Não Tô Mentindo Não Ela Conseguiu Ver Na Minha Cabeça O Que Tava Acontecendo Ela Simplesmente Falou Para Me Fechar Os Olhos E Ela Fechou Os Dela Também Ela Começou Orar Nisso Quando Ela Começou Orar Ela Conseguiu Ver Essa Mesma Coisa E Meu cachorro Para De Se Coçar Nisso Galera Ela Conseguiu Ver Mesmo O Que Tava Acontecendo Né Ela Conseguiu Ver O Corredor Ela Conseguiu Ver Os Portões Do Inferno Né Pra Quem Não Sabe Galera Os Portões Do Inferno Que Quando Você Faz Alguma Coisa De Ruin Quando Você Vai Pra Lá Cada Porta É Um Tormento Eu Escutava Voz De Pessoa Gritando Gritando Mas De Dor Quando Eu Passava Eu Só Havia Sangue No Chão Só Sangue Né Mas Esse Foi O Víde Galera Espero Que Vocês Tenham Gostado Mesmo Desse Meu Depoimento De Como Foi Minha Vida Antiga Então Galera Esse Foi O Vídeo Espero Que Vocês Tenham Gostado Se Gostaram Já Sabe Né Já Deixe Aquele Like E se Inscreva Aqui Embaixo Né E Galera Se Demorar Bastante Pra Postar Vídeo Eu Vou Eu Tenho Uma Criei Um Perfil Lá No Meu Twitter Que Eu Criei Chama Rogério Maluco Né Vocês Vão Lá E E Fala Que Pergunta Por que Que Não Tá Saindo Mais Vídeo Que Aí Galera Aí Mande Perguntas Mesmo Lá Pra Mim Que Aí Eu Vou Adorar Responder Pra Vocês Né Então Já Dá Aquela Voadora No Like Né Galera Quero Ver Estourar Esse Botão De Like Né Então Esse Foi Vídeo Falou Nunca Repite Esse Caso Que Eu Falei Se Vídeo